Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigado para você que acessa a internet para assistir o canal Marco Antenas. Hoje nós vamos falar aqui sobre energia solar off-grid, para você que está fazendo acampamento, está num lugar aí, vai para a praia, num lugar onde está afastado da conexão de energia. Você lembra como era energia antigamente? Nem energia nós tínhamos, nós usávamos o que? Lampião, lamparina, principalmente para espantar pernilongo, né gente? Hoje nós temos muitas opções de energia. E para você que viaja muito, tem um carro que tem estrutura para levar equipamento, faça o estudo antes, procura se informar. Se está num período bom que tem energia, que tenha sol nesse dia, você pode levar sua fraca, você pode levar sua bateria, a sua barraca, seu notebook, sua televisão, seu celular, até mesmo num lugar, zona rural, aonde não pega, você põe o Amplimax, liga no seu celular, você vai ter internet e energia num lugar afastado. Como isso? Simples. Basta você ter uma fraca como essa, de 350 watts. Essa fraca aqui, quem vende é a AFC, o telefone está aparecendo aí, contrata a gente, a gente vai estar lá na sua casa. Como é que funciona o sistema Off-Grid? Está aqui a fraca, vamos vir para o lado de cá, vamos dar a volta ali. Nós estamos tocando nesta fraca aqui, esta barraca infrável que vocês estão vendo, a televisão e o meu notebook. Está aqui ó, no sistema da fraca, vem com as duas conexões. Por que essa fraca vem duas conexões? Porque ela é dividida no meio, conexão da parte de baixo e a conexão da parte de cima. Se der sombreamento num lado, ela você não perde a fraca inteira. Saindo as conexões, a gente colocou um DPS, um protetor de surto. Sempre respeitando lá o negativo com o positivo. E aqui a saída do aterramento, você tem que aterrar isso aqui. Para evitar choque aí, inclusive, qualquer descarga elétrica vai para ele. Aí mandamos para o disjuntor, vem aqui, mostra bem aqui. Saiu do protetor de surto, foi para o disjuntor, do disjuntor saiu e foi para o controlador de carga. Está aqui ó, 34 graus, já está aí, a fraca já está bem aquecida. Vamos ver aqui quantos por cento está a bateria. Está gerando 12.7 volts e a bateria nós ligamos faz meia hora e já carregou ela em 32%. Está em 34 graus. Caiu uma fraca ali, não tem importância. Sai do controlador de carga e vem para o outro disjuntor. Por que eu coloquei dois disjuntores? Um vai proteger a chegada de algum surto para o controlador de carga e o outro que vem da bateria. Não está indo para a bateria aqui ó. Pode ser que venha um curto e pode vir a queimar o controlador. Então colocamos outro disjuntor. Sai da bateria, vem direto para o inverter. Vamos mostrar o inverter aqui ó, girando aqui o inverter. Aonde está ligado todo o sistema. Esse inverter é de 800 watts. Sai aqui 110, tá? Ele inverteu o sistema e saiu 110. É aonde eu estou aqui navegando pela internet. Ok? Vamos ver ali ó. Aqui é uma novidade ó. Filma aqui Vânia, por favor ó. Nós estamos chegando a 100 mil inscritos. E nos últimos 28 dias nós tivemos 4.247 inscritos no canal. Muito obrigado a todos aí ó. É um canal que só tem positivo. Olha só. Nós não temos nenhuma barra vermelha negativo no canal Marco Antena. Deu para ver bem aí? Beleza? Então ó, o que está gerando essa energia aqui. O único cabo que está chegando aqui ó. Filma daqui e mostrando ó. É o cabo da antena gente. Tá vendo ó. E o cabo de energia está indo aonde ó. O cabo do notebook está indo aonde ó. Tá vendo? E o cabo da TV. Está indo junto lá na... Na... No... No... Inversor. Tá? Junto com o ar. Que esse ar aqui é 220. E nós estamos mandando 110. E está funcionando muito bem. Vamos ver aqui o sistema de TV pegando. Vamos mudar lá ó. Vamos lá para a TV. Está aí ó. É o cabo da antena que está ligado ali ó. Beleza gente? Gostaram? Vocês viram como é que faz um sistema off grid? Se vocês vão vir mostrar cá por causa da claridade. Aí vocês viram como é que faz o off grid aqui? Vamos acompanhar para você. Basta você pôr uma placa dessa. Ligar. Você vai ter seu notebook. Você pode até carregar pelo USB. Eu não sei se eu falei. Vamos falar de novo. Aqui se você quiser carregar o celular. Ele tem uma entrada de USB aqui ó. Tá vendo? Você conecta o USB aqui. E você vai ter o sistema carregando o seu celular. Mas eu estou no meio do mato. Eu tenho internet 4G. O que você pode fazer também? Tira o chip do seu celular. Coloca no Amplimax. Aponta esse Amplimax para a torre retransmissora. Pode estar à distância. Aí longe da localidade. Se tiver um pouquinho de sinal. Veja bem o que eu estou falando. Tendo um pouquinho de sinal. Esse Amplimax vai pegar esse sinal. O seu 4G. Que está fraco. E vai amplificar e melhorar o seu sinal. Tudo através. Você vai ter internet. Vai ter televisão. Vai navegar no seu notebook. Vai navegar no seu celular. Pelo WhatsApp. Tudo por um sistema. De energia solar. Fotovoltaica. Você vai encontrar onde? Na AFC. Entre em contato com o Michael. A gente vai fazer a instalação. Inclusive não só off grid. Como on grid. Para qualquer lugar do Brasil. Beleza gente? Um grande abraço a todos. E meu muito obrigado. E vamos rumo ao 100 mil. Vão rasgando. Que eu vou costurando. Tchau. Vão rasgando. Vão rasgando. Vão rasgando. Vão rasgando. Obrigado.